Paulo Roberto Figueiredo Paulo, por ser filho do município, como que você avalia a sua permanência no município e o fato de você ter colocado uma empresa onde está representando a sociedade de Teruxeléu? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, por ser filho e gostar dessa cidade, já era o meu objetivo fazer a faculdade que eu fiz para exercer a profissão aqui. E estou muito feliz em morar na minha cidade e trabalhar, poder ajudar as pessoas aqui. Você falaria a mesma coisa para os jovens, porque eles tudo vão embora e ficam lá mesmo. Você acha que os jovens têm que ir mais voltar, colocar o empreendimento que tem que ter em ter no município? De jeito que sim. Porque o município tem muito a oferecer para essas pessoas. Tem e vai a fazer de vontade, né? Eu acho que não pode desistir. Teruxeléu, hoje, na sua opinião, qual foi o poder, o potencial que ela tem que possa atrair novos investidores para o local? Olha, a pecuária é o carro-chefe. É a principal economia da cidade, né? Hoje tem o garimpo, que é uma coisa que, querendo ou não, traz o movimento para a cidade, que tem. E um pouco do turismo. O turismo que tende a crescer, ainda mais para a divulgação agora do Araguaia através do Sanagora da Rede Globo. Para o Mato Grosso foi muito bom. Acredito que o desenvolvimento em termos de turismo, estrada, eu acho que, no geral, vai crescer. Isso, para o Mato Grosso, vai ser muito bom. E para o nosso município, eu acredito também, até o turismo pode dar uma levantada. Uma levantada por incentivos, hoje, do governo federal, do BNDES, que hoje, financiamentos para hotéis são 20 anos para pagar. Facilitou. Facilitou muito para investir. Então, eu acho que é onde, até as pessoas daqui, querendo ou não, não vão estar diretamente ligadas a pouco, por ser Cuiabá, a sede, mas em termos de, o Estado em si vai poder ajudar. Corretamente. Hein, Paulo? Uma coisa interessante. Qual que é o tipo de empresa que você falaria que poderia vir investir aqui? Um segmento que você acha que... Esse asfalto, o nosso, chega para a gente, vai melhorar demais. O movimento acima da cidade, o transporte bem, facilita, o transporte para a zona rural, facilita. Eu acho que o asfalto, querendo ou não, traz mais movimento nesse... É isso, todo mundo falando uma coisa. Está certo, Paulo. Paulo, o nome da Impacto, com contabilidade, um agradecimento aos seus clientes, seus amigos, pessoas que têm contribuído com você. Eu só tenho a agradecer ao município e até ao município vizinho, que também são tratadores do Estado, e dizer que o Impacto está sempre aqui, à disposição, tanto para atender, tanto para ajudar à medida do possível, e tentar crescer junto com o município. Esse foi o Paulo Roberto Figueiredo. Sem dúvida nenhuma, a gente que faz. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.